Música 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 Olá galera, beleza? Aqui é o Wille, como é? vídeo pra vocês aqui. E dessa vez eu tô comentando mais um vídeo aqui pra nossa série como jogar FUPIEP. Só que dessa vez eu tô com aquele cara que eu tava sentindo inveja da plotme dele, daquela enorme de cacto no vídeo passado, que é o Manon Nakagusta. Fala aí, mano. Salve! Bom, ele tem aquela farm dele, só que ele não manja muito de fazer os estímulos de funil, então dá uma força pra ele. E junto com isso eles vão também aprender um pouco sobre isso. Que aí ele começa a jogar FUPIEP e não manja um pouco disso, porque ele tá acostumado mais com máquina. Aí ele vai lá e já aproveita o embalo e já mostra como é que faz. Beleza? Perfec. Nossa. Tá. Meu Deus do céu, eu tô errando os comandos aqui mesmo. Meu Deus. Eu desisto. Não. Coloca no ATP mesmo. Foi, foi, foi. Caralho, errei 20 vezes comandos. Galera, chegando aqui então. Tá, meu Deus, tô perdido aqui no meio de tanta carta. Eu disse aqui pra vocês, essa plástica é muito enorme, ganha, acho que aqui você consegue ganhar uns 400 mil por cada 10 minutos, hein? É, mais ou menos isso. O problema é que, olha só o que ele fez aqui, galera. Aqui você nunca deve fazer isso. Você colocou só 3 funis para exatamente ter aqui, acho que ele... mais ou menos aqui cada tempo, cada segundo, vai. Eu acho que vem 500. Ó, 200 rapidinho aqui, ó. 200 rapidinho aqui, ó. Porque tem um bloco parado aqui, ó. Tem um bloco de areia aqui. E nós vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai pegar, vai subir todos esses levels aqui que ele desceu e botar tudo funinho, tudo retinho aqui, ó. Tudo esses funinhos aqui, ó. Acho que não tanto, né? Nem tanto, senão não é uma obrigação nada de fazer. Então, olha. Eu acho que daqui, ó. Dá pra aproveitar daqui, até ali. Bem no fim, acabei decidindo fazer o pitano por 4. 4 flores de baú. E nós não tá, não tá localizado nesses, nessas sistemas que eu coloquei aqui. 6 aqui. 6, 6, 6. Fez certinho. Peguei os no meio de referência, e se eu botar vocês pra cá, vocês pra lá. Não tô entendendo agora. Por quê? Ah, tá, pera. O funil, ele vai tá pra cima, no caso. É, quando dá água infinita, a gente tem que botar um funil aqui pra baixo. Não, como é que eu vou botar o funil aqui agora? Não tem que estragar essa água infinita aqui. E eu boto o bloco aqui? Não, calma aí, não bota não. Vai estragar água aqui. Aí eu tenho que botar os graças, não tem a madeira. Ó, olha só. Ó a inteligência do pai aqui, é o teu nível já. Aí ele bota o bloco assim. Aí depois ele embaixo, a gente já sabe, ele tá marcado. Assim? Eu tomei todo cuidado pra não estragar. Ele é foda. Eu tomei todo... É porque ele tava junto, é pra tirar. Aí vamos botar então, do jeito que você colocou ali. Vai, vamos botar. Tem várias confusões, vai. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vídeo finalizou com um vácuo da Letícia. Porra, Letícia.